Bom dia, meu nome é Marielle Brunhari, eu sou responsável pela área de produtos listados de commodities na B3 e gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Hoje temos o prazer de receber aqui em nosso espaço novamente os nossos parceiros da Kineia para celebrar o lançamento de mais um FIAGRO. O Kineia Oportunidades Agro 1, sob o código de negociação Copa 11. O investimento nesse tipo de produto potencializa o crescimento de um dos principais setores da economia brasileira, que é o agronegócio. Para dar continuidade ao evento, gostaria de chamar ao palco Danilo Lee, Head de Crédito Estruturado da Kineia e Felipe Greco, gestor dos FIAGROs da Kineia. Eles vão nos contar um pouco mais sobre a trajetória do Copa 11. Bom dia, obrigado a todos, obrigado Marie e toda a equipe da B3 pela recepção e oportunidade. Para nós, mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui na B3 lançando mais um produto. Em nome do time agro da Kineia, nós queríamos, antes de tudo, agradecer pelo apoio do Itaú BBA, toda a equipe do Ion, assim como dos sócios da Kineia, que sempre apoiaram a área agro e reconheceram a importância desse setor como um produto e como uma opção de investimento para os investidores. Mais que tudo, agradecer a todos os assessores e investidores que acreditaram e reconheceram o potencial desse produto. Esse produto, obviamente, também não seria possível sem a união de forças de equipes altamente especializadas dentro da Kineia. Eu representando e também agradecendo a toda a equipe agro, mas também aqui o Danilo, que se juntou como head da área de crédito estruturado, para que a gente pudesse realmente montar um produto altamente sofisticado e, principalmente, acessível para todos os investidores. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, pela B3 e é uma honra para nós estar aqui representando o time agro da Kineia. Bom dia a todos, muito obrigado. Prazer em estar aqui. Como o Felipe mencionou, esse produto, quando a gente desenvolveu ele, a gente sabia que era um produto diferenciado, não existia nenhum produto, nenhum fiagro com as características do Copa. Então, a gente sabia que, para ele ser vendido, a gente teria que contar com uma distribuição muito dedicada, explicar bem para os cotistas o diferencial desse fundo, as características e o sucesso da oferta mostra que, de fato, o trabalho foi muito bem feito. Então, a mensagem para os cotistas do produto foi muito bem passada. A gente entende que o canal de distribuição apresentou para os cotistas exatamente os diferenciais desse fundo. Então, novamente, a gente queria agradecer a todo o time, desde a estruturação, a distribuição, pelo esforço que fizeram e contando com a ajuda de vocês também para as próximas ofertas que a gente deve apresentar. Então, muito obrigado e muito sucesso a todos nós. Obrigada, Danilo, Felipe. Agora, eu gostaria de chamar o restante do time para subir ao palco conosco e iniciarmos a contagem regressiva para o toque da campainha. Então, eu gostaria de chamar o restante do time para subir ao palco conosco e iniciarmos a contagem regressiva para subir ao palco conosco. Pode iniciar a contagem regressiva para subir ao palco conosco e iniciarmos a contagem regressiva para subir ao palco conosco. Então, eu gostaria de chamar o restante do time para subir ao palco conosco e iniciarmos a contagem regressiva para subir ao palco conosco.